Segundo Samuel 18, Davi contou soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitões de mil, capitões de cem. Davi então enviou ao povo uma terça parte sobre o comando de Joabe, outra sobre o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outra sobre o comando de Itai, o Geteu. E o rei disse ao povo, eu também irei com vocês. Mas eles disseram, o senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, mas o senhor vale por dez mil de nós. Será melhor que da cidade o senhor nos preste socorro. Davi respondeu, o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei pôs-se ao lado do portão da cidade e todo o povo saiu a centenas e milhares. E o rei deu ordem a Joabe e Abissai a Zeruia, dizendo, por amor de mim, tratem com brandura o jovem Abissalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitões a respeito de Abissalão. Assim, o povo saiu ao campo e a encontrasse com Israel e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali, o povo de Israel foi batido diante dos cegos de Davi e naquele mesmo dia houve ali grande derrota com perda de vinte mil homens. A batalha se estendeu por toda aquela região e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Abissalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande cavalo, a cabeça de Abissalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe, eu vi Abissalão pendurado no cavalo. Então Joabe disse ao homem que ele trouxe a notícia. O quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você dez morredas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe, ainda que me pusesse nas mãos mil moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao senhor, a Abissai e a Itai, dizendo, Poupe o jovem Abissalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, nem mesmo o senhor me defenderia. Então Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou três dardos e com eles trapassou o coração de Abissalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no cavalo. Dez jovens que levavam as malas de Joabe cercaram Abissalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Abissalão e o jogaram numa grande cova na floresta e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Abissalão tinha levantado para si uma coluna que estava no vale do rei, porque dizia, não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o Monumento de Abissalão. Então Aimaaz, filho de Zadok, disse a Joabe, deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope, vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Aimaaz, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe. Acontece o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou, por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Aimaaz respondeu, acontece o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse, corra. Aimaaz correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão, sobre a muralha, e levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse, se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro. Eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse, também este traz boas notícias. A sentinela continuou, vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Aimaaz, filho de Zadok. Então o rei disse, este homem é de bem e trará boas notícias. Aimaaz gritou e disse ao rei, paz, inclinou-se diante do rei, com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou, vai bem o jovem Absalão? Aimaaz respondeu, viu um grande alvoroço quando Joab enviou o Ete e seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse, fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então Etíope chegou e disse, boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos, os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao Etíope, vai bem o jovem Absalão? O Etíope respondeu, que aquilo que aconteceu com aquele jovem, aconteça com os inimigos do rei, meu senhor. E todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar? Absalão, meu filho, meu filho.